Oi fofuchus, tudo bem com vocês? E hoje nós vamos colorir esse desenho super, super fofo de um canal em português que se chama Little Angel, gente. Nesse desenho nós vamos pintar a Cinderela, a Elsa do Frozen e a Rapuzel. E elas estão cantando, sabe aquela música, Se Você Está Feliz? É essa música que eles estão cantando no vídeo lá no canal Little Angel. Então tá, pessoal, vamos começar a colorir. A primeira princesa é a Cinderela e fiquem ligadinhos no vídeo, sabe por quê? Isso mesmo, hoje tem palavra-chave. Todas as princesas são loirinhas, certo? E pra pintar o vestido da Cinderela, praticamente nós vamos usar vários tons de azul. Próxima princesa é a Sabrina. E pro cabelo dela eu vou usar um amarelo mais clarinho E por último é a princesa Rapunzel, olha que cabelão E por último é a princesa Rapunzel Terminamos as princesas, agora vamos pintar todos esses arbustos aqui do fundo E aí só vai faltar o céu E aqui estão as nossas princesas todinhas coloridas Quem quiser assistir o vídeo original das princesas cantando é só correr lá no canal Little Angel português E para os fofuchos e fofuchos que viram a nossa palavra chave de hoje Corram lá nos comentários e deixem comentário pra mim Um grande beijo no coração de todos vocês Fiquem com Deus e a gente se vê amanhã Tchau